A Avenida Paulista, um dos símbolos de São Paulo, foi tomada por uma festa em verde-amarelo após a aprovação do impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. A multidão acompanhou a votação em um telão com bandeiras, cartazes e inúmeras camisas da seleção brasileira. Ao fundo, dois bonecos infláveis gigantes representavam Lula e Dilma. A cada sim dito pelos deputados, o clima de vitória ia aumentando. O auge da comemoração foi quando o deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, anunciou o voto de número 342 que garantiu a aprovação do impeachment. Hoje é a vitória do povo brasileiro nas ruas dizendo não à corrupção. Nós não queremos mais um governo que não nos represente. É uma mudança, é esperança. Estávamos desesperançosos. É tudo, é tudo. É o começo, é o começo. A multidão que cantou o hino do Brasil agora aguarda uma nova votação, desta vez no Senado. Legenda Adriana Zanotto 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 Aplausos Aplausos